E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro, vamos em busca do novo recorde, vamos ver a quantidade de cartas lendárias que a gente consegue trazer pra esse vídeo agora, entendeu galera? Então eu conto com vocês, bota o like, arrebenta no like, dá aquela moral, se tá conhecendo o canal agora, se inscreve, aciona aquele sininho, até mesmo você que é inscrito galera, aperta aquele sininho, porque o YouTube tá carne de pescoço, não tá divulgando, não tá compartilhando, não tá notificando meus vídeos, entendeu? Eu tô feliz pra caramba, tô pegando muitos inscritos, mas tô pegando poucas visualizações, justamente porque vocês não tão colocando, ativando aquele sininho e o YouTube não tá ajudando, dá essa moral aí galera, e compartilha com o amigo de vocês. Outra coisa, se você tem baú lendário e baú super mágico pra abrir, vou tá deixando no Face novo, que vai ser somente pra isso galera, pra abrir baú dos inscritos, pra gente tentar bater o maior número de recorde, então só me adiciona se for pra respeito de baú, se não, me adiciona no outro Face que já tá aí há bastante tempo. Mas vamos usar o que interessa, sem enrolação, vamos abrir esse baú gigante aqui, será que vai uma lendária? Haha moleque, acho difícil ó, 1690 de ouro, show de bola, 13 golem de gelo, olha isso ó, 17 corredores e 274 goblins lanceiros, não foi dessa vez, agora galera, vamos contar aqui, esse baú lendário aqui, vamos ver qual vai ser a lendária que vai vir, Não vou ficar pedindo cemitério, porque eu tô pedindo e não tá vindo, mas vamos agora sem enrolação, olha aí só 500 geminhas galera, olha, vamos ver, vamos ver, opa, lenhador muito top, galera, brota o like aí e vamos pro próximo baú. Olha isso galera, tô na conta do nosso parceiro aí ó, Neteróide, entendeu? Olha isso ó, um baú super mágico e vamos ver o que vai vir aí, se a gente vai conseguir pegar uma parada maneira aí nesse baú super mágico. Então vamos começar abrindo aqui o baú de ouro aqui embaixo galera, vamos lá ó, 254 gemas, show de bola, esqueleto veio 2, horda de servo veio 7, olha isso ó, tesla 25, golem de gelo 4, outro baúzinho de ouro aqui ó, 214 de ouro, morteiro, 3, mais um pouquinho de upa né, gigante reais, coletor aí, olha isso ó, 25 bárbaro, muito bom, vamos abrir esse baúzinho aqui do desafio clássico aqui, olha isso ó, 880 de ouro, top, 4 mosquiteiras, olha isso ó, 34 gigante reais, muito bom, muito top, agora vamos abrir esse baúzinho grátido aqui, vamos ver se tem coisa boa, opa, 3 cartinhas, mas vem gema, opa, inferno, olha isso ó, goblin lanceiro, E galera, é moleque, viu a carta épica aí ó, príncipe da treva, show, vamos de novo no baúzinho de madeira aqui ó, 74 de ouro, valquíria e horda de servo, 9, vamos no baú da coroa, aqui não tem enrolação não, 545 de ouro, 3 geminhas, olha isso ó, arqueirinha veio 6, morteiro, horda de servo veio 46, rapaz tá vindo bonito, tá florido, rapaz, mago, moleque, 7, agora galera, pensamento positivo, vamos nesse baúzão aqui sinistrão, Sinistrão, é culpa de 3492 de ouro, será que veio a lendária aqui galera, 96 de horda, ia pá, veio inferno, aí veio 16 infernos, tá vindo sinistro, 30 valquírias, olha isso ó, goblinzinhos, veio 344, 70 corredores, que massa rapaz, mais um pouquinho, ele uva pro nível 7, nível de torneio, E agora veio 19 gola hein galera, que que é isso, veio carta épica, será que vem lendária, ou vai trollar hein, vamos lá galera, olha isso ó, moleque, show de bola, dragão infernal, muito massa, vamos voltar pra vocês verem que não é mentira, ele, rapaz, dragão infernal, olha, meu Deus do céu, vai ficar muito massa, olha aí o dragão infernal, então vamos pro próximo baú Galera, olha isso, tô na conta do meu camarada hot aqui do tubarão troiano, e vamos abrir esse baúzinho aqui ó, lendário, vamos abrir só o lendário, valeu galera, a nossa busca é pro novo recorde mundial de carta lendária dos inscritos, vamos lá, ele quer o lava ou o mineiro, um dos dois, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que que vai vir agora, olha isso, Vem a princesa, porra Supercell, não tá me escutando mais cara, tá complicado, vamos pro próximo, chegamos aqui, na conta do meu camarada, quero mandar um salve pra ele, um abração, o Takerute aí, mais uma carta lendária pra nós galera, então vamos gemar esse baú aqui, que o maluco é insano, não quer esperar as 16 horas não, vamos gemar aqui, ele quer ou mineiro ou cemitério, vamos lá galera, vamos gastar aqui 98 gemas, olha isso, será que vai vir, vai lá, meu Deus do céu, veio o lenhador, Supercell não tá me ajudando, Tô pedindo e não vem, mas vamos pra próxima, olha isso, mais um baúzinho lendário, vamos ver aqui ó, ele tem todas as lendárias, só tá faltando o lava galera, olha lá, então vamos tentar buscar o lava aqui, pensamento positivo, Supercell, lava áudio, vamos lá galera, olha isso, será que vai vir? Olha, moleque que top, que mata, Supercell, obrigado, você me atendeu, show de bola galera, vamos pro próximo baú lendário. Olha isso, agora você tá abrindo esses baúzinhos aqui, e mais o baú super mágico do meu camarada aí, o King, salve aí parceiro, e vamos ver o que vem nesses baúzinhos aqui, vamos abrir aqui o de graça, isso aqui né, vamos ver, 84 de ouro, show, 2 geminhas, 1 valquíria, 9 choques, olha isso ó, venenos, carta épica top, olha lá, vamos de novo, opa, veio 2, 82 de ouro, veio 9 canhões e, 2 mega servos, tá maneiro, vamos abrir aqui o baú de ouro aqui, isso aí ó, 228 de ouro, 1 esqueleto, 12 flechas, 21 goblers lanceiros, 4 gigantes, é, agora vamos lá no baú da coroa, lá vamos ver, geralmente no baú da coroa vem coisa boa né, 578 de ouro, 2 geminhas, veio 5 espírito de fogo, 17 choques galera, 46 canhões e, 8 gigantes, rapaz, tá sinistro, deixa eu ver qual é o deck dele aqui, ah, ele utiliza corredor, olha isso ó galera, é, então vamos lá, vamos agora aqui, abrir o baú super mágico, vamos ver o que vem aqui, olha isso, 4.085 de ouro, top, 25 servos galera, olha isso, será que vai vir a lendária, 182 canhões, 28 gigantes, 317 morteiros, 109 mega servos, muito top, agora galera, veio uma época, príncipe das trevas veio 9, será que vai vir a carta lendária, olha isso galera, que que é isso, trollador, 12 pecas, gigante, rapaz, não veio, mas não vamos ficar triste não, vamos pro próximo baú. Então galera, tô na conta aqui do meu camarada, Jair, do clã Templários, um abração aí, um salve pra galera geral aí do clã, então vamos começar aqui ó, brincando aqui com esses baúzinhos aqui, olha isso, desafio do Elixir Duto, vamos abrir aqui ó, sem rolação, é reco, pai dormiu de ouro, mandou bem aí, show, 43 da arqueiras, olha isso ó, espírito de gelo, é, cabaninha de goblins, show, olha isso bruxa, tá maneiro, agora vamos ver aqui no torneio aqui, ele ficou em primeiro aí ó, 25 cartinhas, vamos ver o que que vem aí ó, 175 de ouro, horda de servos, espírito de fogo, mago de gelo não, mago normal né galera aí, 21 cavaleiros, top demais, agora vamos abrir aqui ó, vamos logo no baú aqui de, baú épico né, vamos ver o que que vem aí ó, veio dois príncipes, show, olha isso ó, tornado veio dois, tornado aí, tornado é bom hein galera, e 6 gigantes esqueletos, show de bola, vamos no baú mágico, vamos lá, 7 cartinhas, 758 de ouro, 1 mega servo, pepequinha veio 3, choque veio 23, golem de gelo veio 9, top, 64 servos, agora veio, 10 fornalhas e, olha isso ó, mais 4 tornados, show, agora vamos no baú lendário galera, ele não tem nem o dragão infernal, e nem o spark, vamos ver o que que vem aí, vamos abrir galera, pensamento positivo, olha isso, olha isso, ha ha, culpado demais o mineiro, o mineiro tá sendo muito utilizado, vai poder upar pro nível 2, vai ficar carne de pescoço, mas vamos pro próximo baú, Então, tô na conta do camarada aqui, Carlos, do clã Tubarão Troiano, ele tá querendo essa carta lendária aqui galera, o spark, vamos ver aqui, agora ele tem um baú do grande desafio aqui, o cara arrebentou, 12 vitórias, cara, o maluco manda muito bem, 22k de ouro, top, 8 mosqueteiras, olha isso ó, 10 valquírias, é, rapaz, coletou, veio 12, 18 cabanas de goblins, 346 espíritos de gelo, muito bom, olha isso, 62 gigantes, rapaz, 631 bárbaros, muito top, olha isso ó galera, veio 11 barril de goblins, muito massa, e agora, a moleque veio o lenhador, veio a lendária, que que é isso, não acredito, muito top, muito massa galera, olha isso, que que é isso, agora, será que vai vir o spark, vamos lá galera, spark, super céu, spark, olha esse, tronco, cara, pra fechar com chave de ouro, veio o tronco, galera, não acredito, super céu, tronco não, super céu, tá me estranhando o tubarão, galera, atingi uma marca de 8 cartas lendárias, batemos o nosso recorde, entendeu, a intenção é essa, o próximo vídeo vou tentar trazer 9 cartas lendárias, e assim vai, entendeu, eu não quero bater recorde de ninguém, entendeu, eu quero bater o recorde aqui no canal, valeu, eu espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa aquele like maroto, e se inscreve no canal, tamo junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui! Tchau!